Nós paramos agora bem aqui em frente a essa barraquinha e tem esse senhor que segundo o Deepak é um dos pioneiros em vender o que eles chamam de tchuski. Esse senhor trabalha com isso há mais de 20 anos e ele tem eu acho que três ou quatro barraquinhas dessa daqui. O que que é o tchuski você me pergunta? Eu sei que aqui na Índia os moradores locais não consomem muito sorvete como a gente conhece aqueles sorvetes italianos, sorvetes de máquina não, eles gostam mesmo disso daqui. Então tchuski eu sei que alguma coisa gelada, eu sei que remete a gelo, eu vou pedir um agora vou provar e assim como você eu vou descobrir o que é, nós descobrimos juntos. Olha só ele pegou o vasinho de barro aqui, o gelinho aqui ó. Ah é uma raspadinha, então ele raspa o gelo ali e acrescenta isso daqui eu sei o que que é, isso é tipo um doce de leite e ele acerta com a mão cara. Rabri, Rabri. Rabri, I love Rabri. Acrescentou uma calda aqui. Só de ter isso daqui eu já tô muito feliz. Aí ó descobrimos o que que é, então é tipo um sorvete na versão indiana. Vamos ver se é bom, vamos provar. E aqui tem diferentes preços ó, tem de 20, de 30, de 40, de 50. Eu acredito que esse daqui é o de 20 rupias, vamos ver se é bom. Então ó, eu sei que aqui tem gelo, tem o Rabri. Rabri é um doce de leite, não tem cor de doce de leite, mas o sabor é igualzinho. Eu comi muito isso em Delhi e eu amo, mas nunca comi assim, com gelo e essa outra calda que ele colocou aqui. Ele colocou dois tipos de calda, vamos ver. Eu acho que tá refrescante e gostoso. Vamos lá, o tchus tchuski. O sorvete indiano. Preciso de mais uma colherada, porque é muito gostoso isso aqui. A descrição perfeita pra mim é a seguinte, doce de leite gelado. O gelo não tem sabor nenhum. A calda eu confesso que não senti também nenhum sabor dessas duas caldas que ele colocou aqui. Eu acho que só adicionou doçura. Agora veio um gostinho de rosas também. Eu não sei se esse gostinho de água de rosas tá na calda que ele colocou ou se tá no próprio Rabri. Mais uma comida de rua indiana pra conta. Cheque! Essas pessoas que você viu carregando essas coisas laranja, eles estão carregando água do rio Ganges. Aquele rio sagrado que corta boa parte da Índia e aquele rio que eu nadei quando eu estive em Varanasi em 2014. Então essa água é sagrada e eles estão levando pra um templo aqui e vão oferecer essa água pra Shiva. Legal né? Então tem todo um ritual pra eles chegarem com essa água lá de Varanasi ou de outra região que passe o Ganges até aqui. Olá! Crianças nas motos. E olha só! Caminhando aqui pra gente ir pra mais um lugar provar mais alguma coisa, olha o que eu encontrei aqui do lado. Um túmulo, assim, na rua. Aí eu perguntei pro meu amigo o que que é, ele falou que normalmente esses túmulos, quando estão assim nas ruas e tal, eles são de algum profeta, alguma pessoa que pregava a palavra de algum deus e faleceu, e eles fizeram essa homenagem enterrando essa pessoa aqui. Estranho, né? Tipo, porque aqui ao lado tem comida e tal, as coisas, lojinhas de roupa, uma lojinha de brinquedo, e aqui na frente, um túmulo. Essa é a Índia. 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 Então, pelo que eu aprendi agora, a carne de búfalo é uma carne barata aqui na Índia. Ela custa normalmente três vezes menos que a carne de frango. Por esse prato aqui de biryani com os pedaços generosos aqui de carne de búfalo, nós pagamos 50 rupias. E aqui é assim, você come com a mão, não tem talher. Então, vamos ver se é bom? Vou primeiro no arroz, o arroz com as especiarias, tá bem quente, eu vejo cenoura aqui, algumas pimentas também. O arroz tá muito bom, bem temperado, ele tá oleoso, só que o óleo você sente o sabor da carne, então é o óleo, eu acho que a gordura da carne, sabe, que ele foi cozido junto. Não tá picante, eu achei que ia ser picante, mas não é. E agora, vamos pro principal. Um pedaço da carne de búfalo, será que é macia? Vamos ver se é macia, deixa eu abrir aqui ó. Cara, tá maciaça. Por isso que não precisa de talher, tá muito macia isso aqui, só de pegar eu já sinto. Ó, é uma carne de panela muito bem feita, muito gostoso, não é aquela carne fibrosa, é uma carne que ela derrete na boca. Olha aqui cara, como é que ela tá macia, eu achei que ela ia tá seca, mas não, ela tá bem suculenta e derretendo, eu achei perfeito, eu adorei búfalo. Eu já comi búfalo antes, comi na Tailândia e em alguns outros países, como Nepal também, mas nenhum desses búfalos que eu comi antes, não estava tão saboroso quanto esse daqui. Cara, muito, mas muito bom. Não é exagero, tá, não tô fazendo graça, é o melhor biryani que eu já comi, e olha que eu já comi muitos biryanes aqui na Índia e em outros países também, o biryani é um grande de búfalo, meu amigo, é muito bom, muito gostoso. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, amei. Cara, que delícia, o melhor biryani que eu já comi, e quem diria, tá vendo? O melhor biryani que eu já comi na minha vida é daqui, por isso que a gente nunca deve julgar um livro pela capa. E se você estiver aqui em Ágara, visite esse lugar que você não vai se arrepender. Um pouquinho aflito por estar andando de tuk-tuk de novo, um pouquinho aflito, mas fazer o quê? Parece que aqui atrás eles fazem uma batida de frutas muito saborosa. E é isso que eu vou tomar. Eles chamam de punch shake. Parece que são cinco frutas batidas e o Deepak disse que a gente tem que tomar, porque nessa área esse lugar é famoso por isso. Então vamos provar, vamos ver se é bom. Então ela falou aqui que na bebida tem sete frutas mais umas castanhas aqui. E você pode ver que ela vende bastante, porque o tempo todo que nós estamos aqui tem gente chegando e comprando. Muita gente. Vamos provar, vamos ver se é bom o Fruit Punch aqui na Índia. Geladinho tá e refrescante com certeza. É aquela bebida que entra pelos poros. Tá bem refrescante e é fruta, né? Dá aquela sensação, você tá bebendo uma coisa saudável. Só que tá bem docinho, então me remete também a uma sobremesa. Super aprovado, mas nada demais. É só uma vitamina com muitas frutas geladinha e refrescante. Gostoso! Uma coisa engraçada aqui é que eu respondo muitos moradores locais com graças, muitas graças, porque o tempo todo eu tô conversando com o Deepak em espanhol, porque ele é fluente em espanhol. Então é engraçado cara, principalmente e eu acho em algum momento que todo mundo aqui fala espanhol também. Mas o que eu tenho aqui é um prato também muito popular aqui na Índia que chama Chiquipapá. O que é o Chiquipapá? É um pãozinho feito de batata e depois esse pãozinho ele é frito na manteiga clarificada. Depois que ele é frito na manteiga clarificada eles colocam aqui nesse pratinho e enchem de coisa. Então aqui tem grão de bico, tem molho de tamarindo, tem iogurte, tem pimenta e mais algumas outras coisas. Essa é uma comida bem popular, os moradores locais gostam muito e eu não havia provado ainda. Então vamos ver se é bom? Eu sei que tá crocante esse pãozinho de batata que eles fazem. Vamos ver se o sabor tá gostoso. Parece um hash brown. Sabe hash brown que às vezes, McDonald's eu acho que em alguns países vendem, que é um bolinho de batata frito. Parece muito, é bem crocante, obviamente tá suculento porque foi frito numa manteiga. Ali ó, manteiga clarificada, então isso deixou ainda mais gostoso. Os molhos eu ainda não senti muito sabor, eu senti mais o gosto da batata. Nossa, essa batata aqui é perfeita, não precisava de nada mais. Pegar um pouquinho do molho de pimenta, grão de bico, cebola, molho de tamarindo, iogurte. Vamos ver se isso aqui também é gostoso, se ajuda no sabor. É uma mistura que complementa, cara. É gostoso só os molhos e o tempero e é gostoso também só a batata pura. Quando junta os dois fica mais gostoso ainda. Mais uma comida de rua indiana super aprovada. Muito, muito bom. Nossa, esse molhinho doce de tamarindo é muito gostoso. Hum, muito bom, eu adoro. Delicioso, muito bom. Essa área aqui é uma área exclusivamente de... Coisas pra... Concerto de motocicleta, de carro, então você vê muita... Mini oficina aqui. Tipo, tudo que você precisa pra uma moto, por exemplo, você encontra nesses lugares lá. Várias autopeças, digamos assim. A rua inteira. É assim, a rua das oficinas. O que eu tenho aqui agora é mais uma comida de rua indiana. E dessa vez é o famoso hambúrguer daqui, da Índia. Olha só, é um hambúrguer vegetariano. Aqui, eu acompanhei a preparação do hambúrguer. Então, ele faz tipo um purê de batata com alguns vegetais, especiarias. E esse purê é o principal, é o que vai no meio do pão. Depois, ele acrescenta mais algumas coisas, como pimentão, cenoura. Coloca bastante queijo e maionese. Esse hambúrguer aqui custa 40 rupias. E vende bastante. É um dos carros-chefes desse lugar aqui, dessa barraquinha. Vamos ver se vale a pena. Está quentinho. Ele esquentou o pão ali, na manteiga e tal. Então, eu acho que está gostoso. O cheiro está bom. E eu sou a favor de tudo que tem queijo. Eu vi que ele colocou muito. Hambúrguer indiano. É estranho, né? Porque quando você fala em hambúrguer, você busca uma carne aqui dentro. Você sente bastante o sabor dos vegetais. Eles estão bem presentes. Principalmente o pimentão e a cebola, que pelo jeito estava crua quando colocou aqui. Mas o purê de batata, ele está numa consistência gostosa. Está bem cremoso. Está bem temperado. Você sente o sabor de maçala. Uma picância também. E tem o queijo. O queijo derrete aqui por cima de tudo isso e só complementa. Então, é uma comida de rua muito gostosa. Por isso que ele vende muito e que ele é famoso por causa dos hambúrgueres. Mas, honestamente, eu achei a batata que eu comi alguns minutos antes mais saborosa do que isso daqui. Mas está bom. Não me entenda mal. Hambúrguer indiano. Agora nós paramos nessa barraquinha aqui para comer alguma coisa feita com ovo. Eu sei que eles vendem aqui a base da alimentação, a base do prato é o ovo. Então, aqui ele pegou dois ovos cozidos e está fazendo alguma coisa com manteiga. Enfim, aqui também tem alguns noodles aqui que ele mistura em ovos também. Então, aqui é praticamente o carro do ovo só que a barraquinha do ovo. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Tipo, tudo com ovo. Então, vamos ver o que isso daqui vai virar. É uma comida também típica aqui dessa região de Agra. Ou melhor, essa região da Índia e eu estou bem curioso. Os temperos que eles fazem ali, os condimentos que eles misturam ali junto com a cebola, que vai nesse ovo cozido, é tão forte que fecha a garganta, cara. Então, eu já fui avisado que essa comida é apimentada. O que é uma comida apimentada para quem está na Índia há quase três meses? Não é nada. É só mais uma comida aqui na Índia. Então, aqui o que eu tenho é o que eles chamam de tavanda. Tavanda é ovos cozidos. Ele colocou manteiga ali, ele abriu os dois ovos que estavam cozidos, fritou esses ovos na manteiga e acrescentou cebola e mais uns dez tipos aí de especiarias, pós, pimentas. Será que é bom? Vamos ver, uma bocada só. O ovo cozido não tem nada de mais. Está gostoso, ele está com uma casquinha porque ele foi frito ali na manteiga. só que o principal aqui, o punch, são os condimentos. Então, vamos ver. Agora vamos lá, vamos neles. Sabe aquele negócio de que o cheiro é muito pior do que o gosto? É isso, cara. O sabor disso daqui até que é gostoso. Cebola frita com especiarias por cima, várias pimentinhas ali. É picante, mas não é nada exagerado igual eu achei que fosse ser. Não, super de boa. É uma coisa que eu comeria de novo? Definitivamente não. Eu não compraria isso daqui para comer. É só para provar e mostrar para você. É isso, thank you. É isso, vamos provar agora mais um. Isso daqui é o tradicional pão com ovo, cara. O sanduichinho com ovinho frito e os temperinhos ali. A cebola, pimenta, tudo aquilo que travou minha garganta. Que todo mundo estava tossindo, está aqui. O famoso temperinho de Chernobyl. Vamos ver se está bom. Eu sou um amante de pão com ovo, então para mim está delicioso. A única diferença aqui são as especiarias. Compraria de novo? Não, porque isso aqui é fácil de fazer em casa. É pão e ovo. Está provado. Melhor que o hambúrguer que eu provei antes. Mais uma comidinha indiana para conta. Fizemos agora a nossa última parada do dia. Já está de noite. Estou cansado, estou bem cheio. Mas estou aqui firme e forte para provar o último prato de hoje. Que é isso daqui. É a famosa doça. Doça é um prato típico aqui da Índia que eu ainda não provei. Como vários pratos que eu ainda não provei. Já provamos muitos. Eu achei que a grande maioria da comida indiana nós já saboreamos. Se você gosta de comida de rua tem vários episódios aqui no canal. De comida de rua aqui na Índia e também em vários outros países. Então dá uma revirada aqui nas playlists. Pesquise, maratone que você não vai se arrepender. Então aqui ele preparou uma dosa. Olha o tamanho que é isso daqui. É mais ou menos isso que a gente vai comer. É tipo um panquecão. É tipo um panquecão porém é uma massa de arroz. É tipo uma batata com temperos ali e tal no meio da doça. Dessa panqueca. E aí ele coloca uma cebolinha. Como é que chama? Um cilantro também ali no meio. E é isso. Agora deixa fazer, deixa assar. E aí ele dobra e vira aquele tamanho de panqueca que você viu mostrando antes ali. Vamos provar que a nossa doça está pronta. E eu também. Olha o tamanho dessa doça. Você viu que o recheio é de maçala. E claro, como a grande maioria das comidas indianas, ela vem acompanhada de alguns molhos. Então aqui eu tenho o chutney, que é um molho com cravo, canela, algumas outras especiarias. Tem um molho aqui de coco também com pimenta. E um outro aqui que eu não tenho a mínima ideia do que seja, mas eu tenho certeza que é picante. Então para comer a doça, pelo que eu sei, você tem que quebrar aqui os pedacinhos dela. Com o meu bracinho de Tiranossauro Rex tudo fica mais difícil. Então a gente quebra assim. Vou quebrar aqui no meio que eu quero pegar um pedaço com recheio já para provar. Olha isso. É uma massa de arroz. É engraçado porque nós comemos hoje uns três pratos que vai um purê de batata. Porém esse daqui é completamente diferente dos outros que eu provei antes. Esse purê de batata tem um sabor mais de pimentão. Tem um tempero mais suave. Os outros tinham um tempero muito forte, muito carregado ali para o lado indiano do sabor. Esse daqui não. Esse daqui é mais suave. A massa é deliciosa. Ela derrete na boca. Bem crocante, bem levinha. E assim que você morde, ela já some. Muito bom. Adorei. Agora eu quero provar esse molhinho de coco aqui. Coco com pimenta. O sabor do coco está muito presente, mas não tem nada doce. Então você sente um sabor do coco salgado. Isso brinca com o teu cérebro. Bem gostoso. Não é picante. Eu achei que ia ser muito picante. Não é. Essa comida merece palmas. Muito bom. Uma das melhores coisas que nós provamos hoje. Se não, a melhor. Delicioso. A melhor doce. A primeira e a melhor até agora. Foi muito bom. Muito bom. Muito bom. Eu adoro. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. É isso. Terminamos o dia à noite vivos. O bracinho está ficando cada vez melhor. E a barriguinha está cheia. Agora eu só quero ir para casa, botar a cabeça no travesseiro e dormir. Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, vai lá. Mete o dedão no like. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E, já sabe, que os bons ventos continuem nos guiando sempre. Valeu. Falo com você de novo. Depois. Até. Tchau.